Passageiros de uma lancha viveram momentos de terror na travessia do porto da Ceasa para o município de Careiro da Várdia. Piratas dos rios roubaram uma lancha e abandonaram as pessoas às margens do rio Solimões. O medo toma conta daqueles que precisam navegar pelos rios da bacia amazônica. Deveria haver mais segurança, né? Até porque as embarcações grandes também são atacadas, imagina as embarcações de pequeno posto, entendeu? Na última sexta-feira, homens armados roubaram uma embarcação que estava saindo daqui do porto da Ceasa com destino ao município de Careiro da Várdia. Segundo informações de testemunhas, quando a embarcação chegou nas proximidades do Encontro das Águas, os piratas mandaram o piloto mudar a rota da viagem e, em seguida, abandonaram todos os passageiros às margens do rio. As vítimas não quiseram gravar entrevista, mas afirmaram ter sido momentos de terror. A embarcação foi recuperada pela ROCAM, na comunidade do Camará, limite entre os municípios de Coari e Codajás. Então foram apreendidos, foram presos aí, apresentados não só pela receptação, também pelo porte de arma. A Polícia Militar acredita que o roubo da embarcação tenha sido encomendado por líderes de quadrilhas especializadas em pirataria de rio e tráfico de drogas. Um grande susto. E outras ocorrências policiais você vê agora no Giro de Notícias. A Polícia Civil abriu inquérito e procura imagens de câmeras de segurança para identificar dois homens que mataram neste domingo, Ronaldo Azevedo, de 23 anos. O crime aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte. Segundo a polícia, a vítima era usuária de drogas. Testemunhas viram os assassinos em uma motocicleta. Os tiros foram disparados pelo homem que estava na garupa. A Delegacia de Crimes Ambientais abriu inquérito para responsabilizar o proprietário de um caminhão baú que foi preso neste domingo na rodovia AM-010. Ele transportava 351 sacas de 50 quilos de carvão vegetal sem licenciamento ambiental. A carga tinha como destino Manaus e foi apreendida. E também no domingo, um grave acidente de carro deixou o bairro Ponta Negra sem energia. O motorista do carro perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e arrastou dois postes de iluminação. Apesar da gravidade da batida, ninguém saiu ferido. O condutor terá que ressarcir o prejuízo causado à rede elétrica. Mais de 650 mil donos de veículos devem recolher o imposto sobre propriedade de veículos automotores do Amazonas, o IPVA. As guias já estão, inclusive, disponíveis na internet. Agora, o seguinte, quem não pagar terá o nome inscrito na dívida ativa do Estado. 2020 chegou e com ele é hora de recolher o imposto, o IPVA, de mais de 650 mil veículos que estão na categoria de tributáveis. A receita prevista para 2020 com essa frota tributada, com o IPVA, é de 390 milhões de reais. Pessoa também explica onde é empregado esse dinheiro. É utilizado pelo Estado para fazer qualquer coisa, não é só para a rua, não. Ele pode servir para uma escola, pode servir para uma ponte, pode servir para qualquer coisa. Agora, se nos últimos três anos nem você, como condutor, nem o seu carro, tem qualquer tipo de restrição em relação ao DETRAN, você tem direito a desconto. E para saber qual é esse desconto, você tem que entrar no site do DETRAN, que é o www.detran.am.gov.br. Em mãos com esse documento impresso, você pode levar direto a CFAZ. E lá você vai descobrir se tem 5, 10 ou até 20% de desconto no seu IPVA. Chegando na central de atendimento, é só mostrar para o atendente e ver o desconto. Outra boa notícia, estão isentos de pagamentos proprietários de motocicletas, cujo IPVA for de até 200 reais. Mas atenção, quem não pagar a cota única ou parcelar em 90 dias e não pagar, vai ter o nome incluso na dívida ativa. Olha só o trabalhão que deu o cliente desse despachante. O que acontece é o seguinte, a gente não tem mais o desconto e vem o juro também de atraso. Por atraso, mais o pagamento de 10% do valor do IPVA, que é referente ao advogado, e mais 10% que é referente ao cartório. As guias do IPVA estão disponíveis no site www.cfaz.am.gov.br. Mas para imprimir, você deve colocar o número do Renavan do seu carro. Já está avisado. E a partir deste ano, o Pirarucu está na lista de produtos com preços mínimos. Você vai entender o que isso significa na reportagem de Vanessa Ferreira. Produtores de Pirarucu de manejo, há anos, pedem a inclusão do peixe na lista de produtos com preços mínimos garantidos pelo governo federal. A demanda foi atendida pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e vai ajudá-los a garantir o equilíbrio financeiro da produção no Amazonas. Eles vendem esse produto hoje com um preço muito baixo. Então a política vem para dar esse sustento para eles, essa sustentação de preço, para dar um incremento de renda para eles mesmos, por todo esse trabalho, essa prestação desse serviço ambiental que eles fazem lá na região amazônica. Outros 16 produtos também foram incluídos na lista divulgada pela Conab. Entre eles estão a castanha do Brasil, a amêndoa de cacau e o murumuru. A companhia ainda vai divulgar uma norma com detalhes do recebimento do benefício, como a documentação exigida, o limite para cada pescador extrativista e os municípios atendidos. A política de garantia de preços mínimos da sociobiodiversidade é uma saída para garantir a lucratividade para os produtores e extrativistas da floresta. Assim, fica mantido o fortalecimento de comunidades tradicionais e a conservação dos recursos naturais. E veja a seguir, o início das comemorações dos 136 anos do bairro Praça 14 de Janeiro. Agora imagens ao vivo da preparação e da chegada das pessoas que vão festejar. Agora 18 horas e 36 minutos, voltamos daqui a pouquinho.